O Nome da Música Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Aquele semblante de um homem guerreiro Imagem que da minha mente não sai Ah, como eu queria voltar ao passado Pra ter o meu velho de novo ao meu lado E ouvir as palavras que sempre guardei Os cabelos brancos e o rosto cansado E aqueles conselhos de um homem honrado Naqueles momentos que mais precisei Me lembro do espelho que João cantou Sou bem consciente do espelho que sou Mas sinto essa falta como imaginei Pra quem tem um pai eu conselho que eu dou Tratar com carinho, cobrir de amor Pra mim o meu velho será Sempre ouvir Que música, hein? Bateu no meu peito uma saudade Lembranças do meu velho pai Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!